Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do canal Meu Interior Minha Vida Sejam todos muito bem vindos mais uma vez Pessoal nós estamos aqui hoje com a Dona Cláudia dos crochês Pra quem não lembra né, ela é aquela, foi aquela crocheteira lá da feira Que fez aquelas toalhas, aqueles tapetes lindos que ela apresentou naquele dia Exatamente, Dona Cláudia já apareceu no nosso canal Ela mostrou no dia da feira das crocheteiras, ela mostrou uma variedade de peças lindas naquele dia lá né Inclusive uma toalha de mesa né, muito bonita de destaque E a Dona Cláudia disse que foi um sucesso lá Foi vendida Pois é isso aí meus amigos Pra você que está chegando nesse vídeo agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar nossos vídeos E vai ter muita peça bonita já já Pois Dona Cláudia, vamos começar a mostrar suas peças Agora Você vai começar com o que aí? Com esse tapete de porta Tapete de porta, aí é só um, é um kit Ele aqui são três São três né Três de cores diferentes Três cores, mas são cores diferentes né Apliquei Já mostrei as outras Ela só terminou esse aí, esse aqui é o outro que ela está terminando Isso, são três de... O modelo é o mesmo né É o mesmo Mas, só muda as cores Só muda as cores Isso São, é esse ponto aí que você... Deixa eu mostrar ele aqui mais de perto Muito bonito viu Aplicação de flores Aplicação de flores Aplicação de flores Aí ela fez um degradêzinho né Combinando Combinando Isso, o preto Isso Com o amarelo Com o amarelo e as rosas amarelas Muito bonito Certo Então esse aí é o tapete preto Vamos mostrar esse outro que você estava com ele aí Está separando aí, Jéssica E ela está terminando aí Esse aí também é o mesmo modelo né É o mesmo modelo Quando a gente chegou aqui a dona Clara Estava fazendo Estava fazendo Aí a diferença O modelo é o mesmo A diferença está só nas cores Abre o outro bem Jéssica Para eu ver a combinação Como é que está essas Bom, são cores diferentes mesmo Muito diferentes Mas o modelo é o mesmo E está muito bonito Pois vamos para frente Vamos mostrar mais Vamos ver o que você tem mais Esse aí também é outro tapete de porta Aí é só um São dois né Pois é, muito grande O que a gente recomenda mais é de porta De porta né Cozinha Porque esse é um bem grande Ele é um modelo simples Mas está muito bonito Ele não tem aplicação né Ficou muito bem Maravilha Nós vamos fazer o seguinte Você pode colocar nos que a gente já viu Aquela cadeira ali Para ir dando mais espaço Pronto Maravilha A do mesmo modelo Só muda as cores Mas esse aqui ficou bonito Essa combinação aqui Chama atenção Ficou bacana mesmo Maravilha Esse ponto aí Você tem um nome para ele Ou é simples Ou é simples mesmo É simples mesmo Até como se ela fosse fazer de cabeça Eu até lhe perguntava Você utiliza muito a internet Para pesquisa Ou não Não né Mas é o que Eu não sei procurar a internet Nossa Tá aí Jess É outra crocheteira raiz Muito bem É um kit cozinha Ah um kit cozinha Aí são dois tapetes Deixa eu ver aqui Esse modelozinho da Florzinha no meio Maravilha Aí esse aqui é a passadeira É maior Sem muitos detalhes Mas muito bonito É mais frio bonito É a combinação Muito bonito Nossa esse verde Olha essa mistura De verde com preto Pessoal Como ficou interessante Isso E o lilás Dá destaque na flor Que maravilha Muito bonito Viu Dona Cláudia Dona Cláudia faz Uma toalha linda Pessoal Muito bonita Viu Ela faz também Coxa de cama E coxa de cama Inclusive ela tem que receber Alguns encomendos Inclusive vamos deixar aqui Viu pessoal O contato da Dona Cláudia Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário Esse aqui é outro Tapete Usa como a pessoa Se quiser no pulcão É Ou na cama É quase uma passadeira Muito grande Muito grande Tá certo Fazer é grande mesmo Muito bem Aí tem as aplicações Que eu vou fazer toalha Já tem umas ali Que eu já vou começar A fazer uma toalha Pronto Vou montar uma toalha Então nós vamos explicar Aqui pro pessoal As toalhas que ela faz Com essas aplicações É com essas aplicações Você faz os Tudo bordado Faz os guardanapos Aqui é Só que ela junta E faz a toalha Mas fica linda A gente mostrou a toalha dela No outro vídeo Né Jess Isso No vídeo lá Das artesãs Que ficou maravilha Então Vou explicar aqui Direitinho pessoal Ela junta Esses quadradinhos Aqui ó Junta aqui E vou montando a toalha E vai montando a toalha Olha só como fica Pessoal E é bordado No ponto cruz Bordado esse Que também é feito Pela dona Pela dona Cláudia Que maravilha Agora estão fazendo mais Não tem tanto bordado Como tem com medo Mais de Crochê São tapetes Também aqui Estou montando Com o caminho de mesa Tipo Esse aqui com esse Assim E também E também dá pra fazer Uma toalha também Né? Se a pessoa interessar Dependendo do Que a pessoa Pede nada Não Você faz Nossa Mas fica É um caminho de mesa Uma toalha Fica muito interessante Já tem o outro Só um ponto de montar Ah sim Vai ser Então Esse né É um caminho de mesa Olha aí Jess É a utilização Do bordado no meio É diminuir Demais O O O O O crochê Né? Porque o crochê Se você Fazer mesmo Só de crochê É Muita linha É muita linha Muito tempo E com certeza Vai sair muito mais caro Com certeza Mas aqui é o caminho de mesa Ó Nossa Aí ele vai ficar assim Né? É Ele é Pronto É o caminho de mesa Que maravilha Que maravilha Rapaz A pessoa usa como quiser Criado Mudo Né? A Jéssica agora Uma toalha Viu? Dessa cor aí Não sei se é porque eu gosto Eu gosto das cor vivas Eu já montei uma toalha Vendi dela aí Fica linda demais Do mesmo Minha vizinha lá Você comprou Muito linda É Que maravilha Dona Cláudia Você tá de parabéns Viu? Muita peça bonita Muita peça Dona Cláudia Também tem plantinha Pessoal Aqui ó Tem mais plantinha Pra ali Olha só Tem mais Olha esse aqui O detalhe desse Que conta com isso Pronto Isso aí também É aplicação É aplicação Pra montar também Pra montar também Olha só Essa outra cor Pessoal Que maravilha Que também É como a gente Estava dizendo Dá uma toalha Dá o caminho de mesa E dá as aplicações Pra você usar Em qualquer lugar Tipo Em cima De uma bandeja Exatamente Dá os guardanapes Tem muita gente Que coloca em cima De uma geladeira Dá pra fazer maior Pra geladeira Na televisão Na estante No rack Também Maravilha Maravilha Muito bonito Muito bonito Já sei esse ponto Vamos dar só uma focada Nesse ponto aqui Que ele é interessante É tipo Levanta ele Olha só Olha o detalhe Aqui Como que é interessante E aí Quando você junta Ele todinho Nossa Fica muito bacana Fica muito lindo Ver o branco O branco É o mesmo detalhe O branco É bem o branco Não O branco já é diferente Nossa Mas quando eu vi Essa toalha Montada Nesse ponto aqui Eu fiquei Eu fiquei besta Fica linda demais Só quem viu Quem viu ela montada Que sabe explicar Inclusive Tá no vídeo Vou deixar o link Do vídeo Aqui Abaixo desse aqui Do vídeo Das artesãs Onde ela mostra Essa toalha completa Feita Já terminada Só no ponto de vender Entregar na verdade Bom Agora tem os panos de prato Dona Cláudia também faz Bora levante bem Inclusive eu mandei Um pano de prato Pra moça E comprou a toalha Ah você mandou de brinde É E ela morre Você vendeu a toalha Pra onde foi Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Né Ó pessoal Lembrando aqui Que a gente envia Pra todo o Brasil Rio Grande do Sul É O detalhe Qual é o detalhe É que o O frete É por conta Do cliente Do cliente Às vezes as pessoas Se assustam com o frete Tem estado Que é mais caro Tem estado Que é mais barato Mas as nossas peças São baratinhas Então São baratas demais Então compensa Se quiser fazer Suas encomendas Nós vamos deixar Aqui o contato Da Dona Cláudia O primeiro comentário Fazer toalha E coxa de cama É com ela mesmo Deixa eu ver Esse bicho aí Nossa Mas tá bonito Olha Tem até A Páscoa É amor Fraternidade União Tá muito bonito Olha só esse bico Maravilha Sim Jéssica Mostrei o outro Laranja O laranja Também tá muito bonito Lembrando aqui pessoal Tudo é criação Tá Dona Cláudia Aqui Tudo é criação Ela não usa internet Ela não usa internet Pra pesquisa Não Fica muito ruim pra mim Pesquisar internet Tem que tá olhando É E aí aqui a crocheteira raiz Aquelas que a gente Tira o chapéu mesmo Trabalha porque sabe Olha o detalhe aqui A Dona Mazé também Que eu fiz um vídeo dela Minha madrinha Ela também é assim Ela só faz Ela vê um modelo Ali em algum lugar As pessoas mandam Traz o que eu faço Ela faz Maravilha Tá muito bonito Mas esse pé da Dona Cláudia Obrigada Pode encomendar Eu tô acabando É dinheiro Olha aí Quem se garante Eu gosto de ver Essa conversa aí Pode mandar Eu faço minha história Quem fala assim Não é gago Eu tô aqui mesmo É pra isso Pode mandar Pode mandar Ligar Perguntar Quanto é Eu tô aqui Maravilha Pena que você não tem Uma toalha Usando a montada Pra gente ver hoje Né Na próxima eu vou montar E eu puxando Pronto Você tem meu contato Você pode me chamar Não que eu montar ela Eu ligo Se você vem Até outras peças Porque essas peças Todinha É de encomenda Já é de encomenda É só pra entregar É só pra entregar Eu tô terminando Pra poder A moça me entregar Maravilha E aí eu não tenho Mas na próxima Até outros diferentes Pois muito bom Pois é isso aí Se você gostou De algum modelo Daqui Esses aqui estão vendidos Mas se você gosta Do modelo Pode encomendar É qualquer um Dessa que ela faz É ligeiro É sim Não tem tempo ruim não Muito bom Pois é isso aí Meus amigos Essas aqui São as peças Da dona Cláudia De hoje A gente vai ficar Vindo de vez em quando Porque ela prometeu Mostrar uma toalha Muito bonita pra nós E Nossa parceria Aqui é forte E é isso aí Muito obrigado Dona Jéssica Mande um abraço Aí pra nossos inscritos Só mandar aquele abraço A nossos inscritos E que eles continuem lá Deixando seu like Comentário Compartilhando também Nossos vídeos Maravilha Dona Cláudia Você pode mandar Aquele recado aí Pro povão Eu quero mandar Encomendem as coisas Que eu tô aqui pra fazer Pronto A praça pra todos E pode ligar Eu vou deixar Você pode chamar Né Não é hora Pode chamar Qualquer hora Pode chamar Desenrolar a peça aqui É com você mesmo E é bonita Todas as peças Dona Cláudia São bonitas Muito bom Maravilha Meu pessoal Pois é isso aí Muito muito bom Muito obrigado Dona Cláudia Por você mostrar Aqui essas peças Pra gente Eu quero agradecer Aqui a todos Os nossos inscritos Que assistem Que comentam Que compartilham Os nossos vídeos E é isso aí Muito obrigado Continue compartilhando Continue comentando E é isso aí Né Dona Jéssica Até o próximo vídeo E tchau Tchau